...a série de Horizon enquanto nós ficámos ao final. Mas qualquer maneira, temos mil os carros para trazer. O jogo é gigante. Há quase 40 episódios. O jogo está a qualquer coisa. Mas estou a adorar, pelo menos. E vocês acham que notam isso. Estou a adorar. O jogo é que me pareceu. Deveias entrar a fundo aqui para...